Bom dia para todo mundo. Vamos dar continuidade a nossos seminários da Contravação. O dia de hoje eu convidei o Eliezer Oliveira, que ele é atualmente um postdoc na Unicamp. Bom, o Eliezer fez a graduação na Unesp, o mestrado e o doutorado também na Unesp, e o doutorado foi um doutorado sándwich, né? Sim. Na Universidade de Gensha, né? Jonas Gensha. Não, não, desculpa, na Espanha, né? Isso, no... Instituto de Madrileia de Estudos Avançados. Isso. Isso, pessoal. Então, o Eliezer vai falar das coisas que ele está fazendo atualmente. Então, Eliezer, pode começar. Ele tem entre 40 e 50 minutos e depois tem perguntas. Ok. Beleza? Tá certo. Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Bom dia a todos. Então, eu sou o Eliezer. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre simulação computacional de materiais. Através de métodos de estrutura eletrônica e métodos de dinâmica molecular, tá? A ideia aqui nesse seminário, então, eu vou falar um pouquinho, né? Sobre a minha formação, o que eu já fiz. E vou comentar sobre alguns trabalhos mais recentes que eu tenho estado envolvido, tá? Durante esse tempo. Então, aqui é mais ou menos, né? O que eu vou falar nessa apresentação. Então, eu vou falar brevemente, né? Sobre a minha formação e alguns métodos de simulação que nós temos atualmente disponíveis, tá? E quais as escalas de tamanho que a gente pode, então, simular com determinados métodos. Depois eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que eu fiz durante o meu doutoramento. Eu acho que é interessante falar um pouco sobre o que eu fiz no doutoramento, porque ultimamente eu tenho trabalhado com temas diversos, né? Então, eu acho que é interessante falar um pouquinho, né? Do que eu já fiz antes, né? Do que eu sei fazer e o que eu tenho feito agora, né? E após isso, eu vou falar sobre dois trabalhos que foram desenvolvidos, né? No ano passado. O primeiro é sobre a hidrogenação do disulfeta de molibidênio com defeitos. Que foi um trabalho que eu fiz, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, fazendo um período de pós-doutorado, né? E depois eu vou falar sobre redes de nanotubos de carbono, produzidas através de zeólicos. Então, nesse caso, é um trabalho totalmente experimental, né? De uma ideia, né? Que nós tivemos, né? Sobre, né? Fazer algumas estruturas, né? Formas de redes com nanotubos, né? E esse trabalho do disulfeta de molibidênio, então, ele é envolvido com o experimental. Então, o grupo experimental me procurou. E apresentou, né? Esse problema e eles queriam, né? Que fizesse alguma simulação. Bom, então, em relação à minha formação, então, eu me formei em física, né? Mais especificamente, licenciatura em física na Unesp de Bauru. E lá eu continuei, né? Depois que eu terminei a graduação, eu fiz o meu mestrado em ciência dos materiais e tecnologia. Nessa época, eu estudei, então, a estrutura eletrônica e propriedades eletrônicas do polímero, o poli-3-axil-teofeno, em solução, né? Mais conhecido como P3HT. Terminando o mestrado, eu segui, fazendo o meu doutorado. Também eu fiz em ciência dos materiais... em ciência e tecnologia dos materiais, na Unesp de Bauru. E nessa época, então, eu estudei estrutura eletrônica e de materiais orgânicos para aplicações em células solares, né? Mais especificamente, polímeros. Então, eu estudava polímeros para ser aplicado, né? Em camadas ativas de células solares. Nesse período do meu doutoramento, eu fiz um estágio sanduíche no exterior, no Instituto Madrilenha de Estúdios Avançados, e também na Universidade de Valência, onde eu passei um tempo. Terminando o meu doutorado, então, no mestrado e doutorado, basicamente, eu trabalhei com métodos de estrutura eletrônica de materiais. E eu gostaria, né, de ampliar um pouco mais o meu conhecimento, né, em relação a métodos de modelagem de materiais. Então, nesse caso, eu procurei o professor Douglas Galvão, da Unicamp, que é especialista em métodos de dinâmica molecular, e fui fazer um pós-doutorado com ele. Então, entre janeiro de 2017 e julho de 2019, eu fiquei na Unicamp, trabalhando com o professor Douglas. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, eu fui fazer um pós-doutorado na Rice University, em Houston, no Texas, no grupo do professor Ajaia. Então, nesse caso aqui, o grupo do professor Ajaia é um grupo experimental. Então, a ideia, né, era que eu fosse para lá, para dar um suporte teórico nos trabalhos experimentais. E depois eu voltei, em agosto do ano passado, e continuo sendo, né, pós-doutorando no grupo do professor Douglas Galvão. Então, basicamente, a minha formação, ela está toda envolvida, né, com modelagem computacional de materiais. Agora, em relação aos métodos que a gente tem disponíveis para simular materiais, está descrito nessa figura. Provavelmente, vocês já devem ter visto essa figura em algum lugar. Ela é muito interessante. Por quê? Porque ela relaciona os métodos disponíveis que a gente tem para fazer a modelagem computacional de materiais, tá? Plotado, né, em um gráfico que relaciona o tempo, tá? Que ocorre determinado fenômeno que você quer estudar, tá? Por exemplo, vibrações e moléculas, né, a ordem de tempo que isso demora, né, ou a ocorrência, né, de defeitos no material, difusão de átomos e etc. Então, aqui está falando, nesse eixo, sobre a escala de tempo, tá? Que ocorre determinados fenômenos. E nessa escala aqui, nós temos a escala de tamanho. Ou seja, qual método a gente pode usar para estudar materiais na escala nanométrica, micrométrica e etc. Tá? Então, aqui, bem no começo desse gráfico, nós temos os métodos que nós chamamos de abnítio, ou primeiros princípios. Então, esses métodos são utilizados para estudar materiais que são da ordem de nanômetros para angstrom, tá? Coisas muito pequenas. E fenômenos que ocorrem na faixa de fentos e picos segundos, tá? Então, aqui, a gente pode citar, dentro desses abnítios, os métodos, por exemplo, baseados em Hertr-Fock, métodos de correlação eletrônica, métodos DFT, tá? Que são muito utilizados. Então, esses métodos são chamados de abnítio, ou primeiros princípios. Em relação à computação, eles consomem mais tempo, porque esses cálculos aqui são baseados na mecânica quântica, então, a todo momento, você precisa estar resolvendo a equação de Schrodinger, tá? Então, você faz, num caso, autoconsistente, tá? E isso demora um pouco para ser feito. Então, por isso que a gente utiliza esse método para materiais pequenos, tá? Em escalas pequenas. Acima dos métodos abnítio, tem o que nós conhecemos de métodos semiempíricos. Esses métodos semiempíricos, no geral, eles são baseados em métodos abnítios, porém, a gente tem algumas aproximações, tá? No método. Então, por exemplo, substitui-se algumas integrais por parâmetros. Então, você pega alguns dados experimentais também para parametrizar esses métodos. Então, aqui a gente pode citar métodos como tight binding. Nós temos também os métodos que são baseados no método Hertel-Fock, como o PM6, PM7, tá? Aqui também temos o DFT tight binding e outros métodos. Então, nesses métodos aqui, a gente pode estudar materiais um pouco maiores, e eles têm um tempo computacional um pouco menor do que os abnítios para fazer as simulações, tudo bem? Subindo um pouco mais aqui na escala, nós chegamos nos métodos que nós chamamos de atomísticos. Então, dentro desses métodos atomísticos, tem o que nós chamamos de métodos clássicos. Ou seja, eles não são baseados na mecânica quântica. Então, aqui dentro, basicamente, nós temos os métodos, por exemplo, de Monte Carlo, que é um método estatístico, nós temos também a dinâmica molecular. Então, a dinâmica molecular, por exemplo, ela é baseada na equação de Newton, na segunda lei de Newton. E a partir daí, você consegue determinar a trajetória dos seus átomos no seu material. Tudo bem? Então, esses tipos de métodos aqui, atomísticos, eles são muito bons para a gente estudar, por exemplo, transporte de calor, propriedades mecânicas de materiais, difusão de átomos, defeitos. Ao passo que esses métodos semi-empíricos, eles são mais indicados para a gente estudar a estrutura eletrônica dos materiais. Então, a gente determinar os níveis de energia, propriedades ópticas. Também é possível determinar propriedades elásticas, nesse caso aqui. Porém, os métodos atomísticos, eles não permitem que você acesse nenhuma informação da estrutura eletrônica. Porque eles não são baseados na mecânica quântica. Tudo bem? Entre esse método semi-empírico e atomístico, tem o que nós chamamos de dinâmica molecular reativa. No qual, é desenvolvido um método, um campo de força, né? Para esse tipo de dinâmica molecular. No qual permite-se que ocorra reações na nossa simulação. Então, eles são parametrizados a partir de métodos abiníticos, por exemplo, DFT ou até experimentais. E durante essa sua simulação, é permitido que faça que ocorra reações nesse material. Então, ele meio que está entre o método semi-empírico e o atomístico aqui. Se a gente subir mais a nossa escala, nós temos o que nós chamamos de métodos da mesoescala, como dinâmica browniana, dinâmica de dislocations e etc. E os métodos da macroescala, como elementos finitos. No caso, no meu caso, eu trabalho com métodos que estão nessas três regiões aqui. Então, eu tenho conhecimento de métodos que estão nessas três regiões. Essas regiões maiores aqui, eu não trabalho com esse tipo de método. Esses tipos de métodos da mesoescala e macroescala são mais engenheiros, que trabalham com isso, engenheiros mecânicos e etc. Então, assim, eu não trabalho com esse tipo de método. Então, eu trabalho com métodos que a gente pode estudar, então, na microescala. Então, aqui embaixo eu coloquei alguns dos métodos que eu já trabalhei, alguns que eu trabalho. Então, por exemplo, os métodos Rertr-Fox, M-empíricos, como PM6, PM7, entre outros. O DFT e o TD-DFT. E a dinâmica molecular clássica e reativa. Então, são esses tipos de métodos que eu tenho algum conhecimento, que eu tenho desenvolvido algum trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, brevemente, sobre os trabalhos que eu desenvolvi durante o meu doutoramento. Então, no meu doutoramento, eu trabalhei com estrutura eletrônica de materiais orgânicos para aplicações tecnológicas. E, nesse período, eu foquei nas células solares orgânicas. Por que focar nas células solares orgânicas? A primeira coisa aqui, células solares orgânicas, em relação ao custo, ela é bem menor do que as convencionais de silício. E elas são mais fáceis de produzir. Porque, por exemplo, polímeros, que é os materiais que eu estudava, eles são plásticos. Então, eles não são caros para se produzir e consegue-se se produzir em larga escala. Porém, em relação à eficiência, ela é menor do que aquelas que são baseadas em semicondutores. Então, a ideia era fazer uma engenharia de níveis eletrônicos, desses materiais orgânicos, de forma que eles pudessem ser mais adequados para ser utilizados nas células celulares orgânicas. Por exemplo, que eles fossem mais estáveis, não se degradassem rapidamente, que eles tivessem uma maior mobilidade de buracos, que fosse facilmente, que os excitons fossem facilmente dissociados, entre outros. E também eu trabalhei um pouquinho com métodos de análise de modelagem de materiais orgânicos. Ou seja, qual método era melhor para a gente estudar propriedades óticas ou propriedades eletrônicas. Então, nessa época, eu trabalhei bastante com métodos baseados em retrofocos, semipíricos, o DFT e o DFT. E eu trabalhei alguma coisa utilizando solvatação. Então, um pouco. Aqui tem alguns exemplos de estudos que eu desenvolvi. Então, o primeiro é relacionado sobre modificações químicas. Então, aqui, basicamente, a gente pegava alguns dos polímeros que já eram utilizados em células solares e a gente fazia algumas modificações químicas de modo que a gente pudesse encontrar novos materiais poliméricos e que tivessem propriedades eletrônicas mais adequadas para a gente utilizar em células solares. Então, os substituintes, por exemplo, eram átomos pequenos ou moléculas pequenas como flúor, cloro, grupo ciano, hidroxila, etc. Então, a partir desse tipo de modificação química que a gente fazia, teoricamente, no polímero, a gente conseguia, então, fazer um ajuste das propriedades eletrônicas. Um outro trabalho também que foi desenvolvido foi relacionado com comonômeros de copolímeros similares. O que isso significa? Então, a gente sabe que o polímero, na verdade, ele é, ele possui um monômero que é a unidade de repetição desse polímero para ter, então, essa cadeia longa. Mas tem alguns polímeros que são chamados de copolímeros. Os copolímeros, eles indicam o quê? Que essa cadeia polimérica não é formada somente por um tipo de monômero, mas pode ter mais tipos de monômeros. E no caso do copolímeros de comonômeros similares, indica o quê? Que os monômeros que você produz, esse copolímero, eles têm uma similaridade. Eles não são tão diferentes. A maioria dos copolímeros, os monômeros, eles são bem diferentes. Mas, nos casos dos similares, então, você tem mais ou menos uma mesma base estrutural e o que muda são algumas ramificações desse polímero. Então, aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, se eu usar aqui um derivado do polietiofeno, tá? Do P3HT, polietrezexiltiofeno, polietrezexiltiofeno, no qual nós temos aqui nessa unidade monomérica um flúor e nessa daqui um grupo ciano. E se a gente mistura esses dois monômeros, então a gente consegue fazer um copolímero de comonômeros similares, onde a base estrutural dele é muito similar. E realizando esses estudos, então, a gente conseguiu observar que, usando uma porcentagem diferente de cada um desses monômeros para construir o copolímero, a gente conseguiria prever quais seriam as propriedades eletrônicas. Por exemplo, o orbital Homo e Lumo, através dessa equação aqui, que leva em conta o Homo e o Lumo do polímero feito só com um desses monômeros aqui, tá? E esse x, que seria, então, a proporção que você está usando de cada um deles. Ou seja, você sabendo as propriedades eletrônicas do polímero, você conseguiria prever qual seria a propriedade eletrônica do copolímero, quando você misturasse, então, essas unidades monoméricas. Um outro trabalho também desenvolvido foi relacionado com o de bloco e coolígomeros. O que seria esse de bloco e coolígomeros? Então, a gente pegava dois pedaços de polímeros, tá? E juntava. Então, você tinha um de bloco, tá? De oligômeros. E a partir disso, a gente estudava propriedades eletrônicas desses materiais, tá? A gente conseguia observar várias propriedades interessantes, no qual a gente conseguia reduzir o bandgap, nós conseguíamos melhorar a propriedade ótica desses materiais, que poderiam também ser utilizados, né? Assim, é claro, o foco era células solares, porém, na eletrônica orgânica, você pode utilizar para outras aplicações, como LEDs, sensores, entre outros, tá? Então, aqui é mais ou menos alguns dos trabalhos que eu desenvolvi no meu doutorado utilizando métodos de estrutura eletrônica. Agora, eu vou falar um pouquinho, né, dos trabalhos mais recentes que eu desenvolvi, tá? O primeiro dele, então, é relacionado com a hidrogenação do disulfeto de molibdênio com defeitos, tá? Então, assim, se alguém tiver interesse de ler, saber um pouco mais, eu coloquei aqui a referência, tá? Desse trabalho, né? Ele foi publicado ano passado, então, se alguém tiver interesse em saber mais sobre esse trabalho, vocês podem, então, procurar, tá? Nessa referência. Bom, primeira coisa, esse trabalho aqui, ele estava sendo desenvolvido, então, na Rice University, e eu tinha acabado de chegar lá para passar um período, né, de um ano. Então, como eu comentei anteriormente, a ideia era de eu dar um suporte aos grupos experimentais, e tentar, então, auxiliar, né, no entendimento do, de um determinado problema ali. Então, basicamente, o que eles estavam estudando, né, quando eu cheguei, então, era melhorar a atividade catalítica para a produção de H2, tá? E eles descobriram, fazendo alguns estudos, que se você aumentar os sítios ativos, né, O que que significam esses sítios ativos? São as regiões que são mais prováveis de reagir, tá? Com o hidrogênio, no caso do disulfeto e do molibdênio. Então, sabia-se que você poderia, então, aumentar esses sítios ativos, né? Uma das formas, né, que era utilizada para fazer, era fazer vacâncias nesse material, né, ou vacâncias de molibdênio ou de enxofo. E você conseguir, então, aumentar esses sítios ativos, tá? Porque você tinha, então, um desbalanço ali nas ligações químicas do material, que permitia, então, que ele pudesse interagir mais com o hidrogênio. Aqui, eu não vou entrar em detalhes, tá, experimentais, tá? Até porque eu não sou, né, experimental, então, tem alguns métodos que eu não tenho tanto conhecimento, mas eu coloquei aqui, mais ou menos, qual que é a ideia, né, e o que que eles estavam fazendo, né? Então, experimentalmente, eles estavam crescendo, tá, disulfeto e do molibdênio. De que forma? A partir do óxido de molibdênio, tá, em cima do óxido de grafeno. Então, eles tinham, mais ou menos, né, como tá esquematizado aqui, uma, como se fosse uma espuma, tá, onde a gente tem esse óxido de grafeno e o óxido de molibdênio, tá? E depois, pelo método CVD, eles faziam a sulforização desse óxido de molibdênio. Então, retirava esse oxigênio e você acabava formando, então, o disulfeto, tá, de molibdênio, tá? Quando eles faziam isso, o que que eles observavam? Que esses cristais, tá, do MOS2, eles apresentavam de várias formas geométricas e também conseguiam observar que existiam alguns defeitos, tá, no plano basal do MOS2. O que que significa o plano basal? Então, é a parte de baixo dele, tá, que tá em contato com o óxido de grafeno. Então, eles observaram que tinha algumas vacâncias de enxofre ali, tá? Então, essa sulforação do MO2 para MOS2 causava, então, esses defeitos nesse plano basal. Em relação às geometrias, né, dos cristais que eles observavam, no geral, quando se cresce, né, um material, né, baseado em metais de transição, eles crescem em forma triangular, tá? Então, nesse método, eles começaram a observar que apareciam algumas outras formas, como, por exemplo, uma quase retangular, como vocês podem ver aqui, nessa microscopia, aqui nessa figura. Então, apresentavam alguns cristais triangulares, alguns cristais quase retangulares, tá? Então, quais que seriam as suposições, né, para ser testada? Então, eles sabiam que, fazendo a síntese dessa forma, causava esses defeitos, e quando eles testavam, né, como um catalisador, ele apresentava uma melhora em relação a um MOS2 que não tivesse nenhum defeito. Então, as suposições que a gente teria que testar seria, se a gente aumentar, então, os níveis ativos do MOS2, tá? Isso, então, vai deixar ele mais reativo? Ou seja, ele vai, então, reagir mais com o hidrogênio? Ele vai incorporar mais hidrogênio nele? E também, como não foi visto somente cristais triangulares, tá? Nessa síntese, mas também quase retangular, isso vai mudar alguma coisa, né, na minha eficiência, né, desse catalisador? Ou seja, a geometria do meu cristal, ele vai influenciar? Então, nesse caso, a gente fez um trabalho com dinâmica molecular, tá? Uma parte desse trabalho, né, para tentar auxiliar nesse estudo. Então, primeiramente, o que a gente fez? Como eles tinham o caso com defeito, tá? E geometrias diferentes, então, eu resolvi fazer, então, dois casos triangulares do MOS2, sendo que um deles, eu produzi 10% de defeito, tá? Na parte de baixo dele, no plano basal, aquela que não fica exposta, digamos assim, à atmosfera, com vacâncias de enxofre, e construí dois retangulares, tá? Também com 10% de vacâncias. Como eles estimavam que a quantidade de átomos nesses cristais era bem similar, né, na síntese, Então, eu simulei esses dois MOS2 com a mesma quantidade de átomos, no caso, aproximadamente 3.100 átomos, para tentar reproduzir algo similar do que era observado experimentalmente. Então, aqui é apresentado os dois modelos que eu utilizei, tá? Então, aqui nós temos o caso triangular, sendo que aqui as bordas dele, ela é numa conformação zig-zag, e essa conformação zig-zag, ela apresenta mais átomos expostos, tá? Ou seja, aqui teria mais ligações faltantes, tá? Ligações insaturadas aqui. E no caso do retangular, então, nós temos duas bordas, que são aqui a base menor, zig-zag, e uma borda maior, armchair. Tá? Depois que eu construí esse modelo, então, eu avaliei, né, os possíveis sítios ativos através de um potencial eletrostático. Ou seja, quais são as regiões mais atrativas que teria ali o hidrogênio nesses cristais aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa escala aqui, então, quanto mais vermelho, quer dizer que é mais atrativo, tá? Para o hidrogênio, e quanto mais azul, é mais repulsivo. Então, no caso do retangular, a gente vê que é muito atrativo aqui nas bordas. Isso já é esperado, porque ali a gente tem ligações faltantes. Então, obviamente, ele vai interagir mais com o hidrogênio. E nesse caso aqui, é quando nós temos o defeito na parte basal desse cristal. Então, quando a gente tem esse defeito, a gente acaba tendo algumas reorganizações geométricas pontuais e reorganizações de carga, e que acaba gerando, então, alguns pontos em que antes não era tão atrativo e agora ele se torna mais atrativo, tá? E também é possível ver que, entre os enxofres, existem algumas regiões que também podem atrair, tá? Que são regiões atrativas. No caso do triangular, a gente vê o mesmo efeito, tá? Então, nas bordas, ela é sempre muito atrativa, tá? E quando a gente faz o defeito, começam a aparecer algumas regiões ativas aqui no meu cristal. Então, como que a gente fez para fazer essa interação do cristal com os átomos de hidrogênio? Então, a gente testou a incorporação de hidrogênio, tá? Quando a gente considerava o MOS2 com defeito e sem defeito, tá? E com geometrias diferentes. E a gente queria saber o quanto de hidrogênio que poderia reagir nesse material. Porque quanto mais ele reagir com hidrogênio, então quer dizer que mais eficiente ele vai ser. Então, nesse caso, eu usei a dinâmica molecular reativa, tá? Com o campo de força REACS FF. Esse campo de força, ele significa o quê? Ele te mostra como vai ser a interação entre os constituintes, tá? Do seu sistema. Então, dentro desse campo de força, tem informações de qual que é a força da ligação, tá? Entre átomos. Qual que vai ser o ângulo que eles vão formar. Qual que vai ser a interação à longa distância, como o Van der Waals. E nesse caso, no REACS, tá? Então, ele também tem informações sobre a reatividade. Então, ele incorpora, por exemplo, a ordem de ligação. Que vai nos mostrar se vai ter uma ligação ou não. Então, utilizando esses dados, né? Como parâmetro dentro desse REACS, você consegue, então, permitir que ocorra quebra e formação de ligação durante a sua simulação. Então, aqui nessa figura aqui de baixo, ó, tem uma exemplificação de como foi o meu modelo para mim calcular, então, essa incorporação de hidrogênio. Então, basicamente, eu utilizei os cristais triangulares e retangulares, com defeito ou não, e fiz uma atmosfera de átomos de hidrogênio, tá? Nesse caso aqui, para deixar o cálculo mais rápido, eu não permiti que o hidrogênio se recombinasse para formar H2, porque o interesse nosso era só saber quantos hidrogênios que ficam no meu cristal. Então, eu fiz uma atmosfera de hidrogênios, tá? E deixei esse hidrogênio interagir com os cristais, tá? Ao redor de um nanosegundo, tá? Com o ensemble NVT, ou seja, mantendo a quantidade de partículas constante, a temperatura constante e o volume, tá? Constante. Então, aqui nessas duas figuras, tem uma exemplificação do que aconteceu após a interação do hidrogênio com o meu cristal. Então, aqui vocês podem ver, né? Essas bolinhas brancas aqui são os hidrogênios, tá? Aparentemente, aqui na superfície do retangular tem mais hidrogênio do que no triangular. E a gente observa que na superfície, o hidrogênio, ele vai ficar fisiosorbed na superfície entre três átomos de enxofre, tá? Como a gente viu aqui, ó, se a gente olhar entre os átomos de enxofre, existem algumas regiões um pouco mais atrativas. Então, na superfície, você vai ter só uma fisiosorption, tá? Agora aqui nas bordas, a gente pode ter a quemiosorption, ou seja, a formação de uma ligação formal, tá? Mas na superfície, a gente vai ter mais uma adsorção não química, tá? Que nesse caso, eles vão ser mais facilmente retirados, né? Dessa superfície do que nas bordas. Então aqui eu vou mostrar um vídeo, né? Pra vocês verem, terem uma ideia de como que ocorre essa simulação. Pra vocês verem como é que é o movimento desses hidrogênios, como que eles interagem com os cristais, como que isso é feito, né? Numa simulação de dinâmica molecular. Então aqui eu vou mostrar, no caso retangular, só pra ter uma ideia. Então aqui vocês podem ver, os hidrogênios estão ali se movimentando, aleatoriamente, tá? Então a gente coloca, né, uma... Através da temperatura que a gente quer fazer a simulação, então você faz uma distribuição de velocidades nesse hidrogênio aí, aleatoriamente, pra ele se mover. Então a gente consegue observar aqui como que os hidrogênios estão interagindo na superfície, tá? E também aqui na borda. E quando essa interação satura, ou seja, quando não existe mais interação entre o hidrogênio e o cristal, então a gente consegue fazer uma contagem de quantos hidrogênios conseguem interagir com esse cristal, tá? Então aqui nesses dois gráficos, foi feito isso. Então nesses dois gráficos a gente pegou o número de hidrogênios que estavam interagindo com esse cristal em relação ao tempo, tá? A disposição desses hidrogênios. Esse primeiro gráfico relaciona ao caso retangular e o segundo gráfico triangular. Essa curva preta tracejada, ela relaciona os dados para o cristal com defeito, tá? E a curva cheia, ela relaciona com o cristal perfeito, tá? Sem defeito algum. Então como a gente pode ver nesse primeiro gráfico, a curva com defeito, tá? Ela sempre está acima do sem defeito. Ou seja, isso indica que é possível ter uma incorporação maior de hidrogênio, tá? Nessa curva vermelha e azul, nós temos a contagem só na superfície, que é em vermelho, e nas bordas aqui em azul. Que a gente também consegue ver que com o defeito isso aumenta. Tudo bem? No caso do triangular, temos a mesma tendência. A única coisa que muda é que vai ter mais hidrogênios nas bordas do que na superfície. Por quê? No caso aqui, o triangular que nós fizemos, ele tem a borda zigue-zague. Então ele tem uma maior quantidade de átomos expostos ali, molibdênio e enxofre. Expostos no sentido, faltando ligações. Então, por isso, você vai ter uma interação maior ali na borda, do que na superfície. Então, através desses gráficos, a gente faz algumas estimativas desses átomos de hidrogênio que vão interagir, que vão se ligar. Então, no caso retangular, nós tivemos ao redor de 545 átomos de hidrogênio no cristal. Isso levou aproximadamente 478 picos segundos, no caso do cristal com defeito, e 533 em 475 picos segundos para saturar, sem defeito. Ou seja, nós temos um valor maior de hidrogênios com defeito, e também a gente percebe que levou um pouco mais tempo para saturar do que aqui o sem defeito. É muito parecido, mas a gente vê que houve, então, um delay maior. No caso do triangular, a gente tem 548 hidrogênios para os sem defeitos, e 535... 548 com defeitos e 535 sem defeitos. Ou seja, com defeitos, há uma incorporação maior de hidrogênios. E se a gente levar em consideração o tempo para a saturação, ou seja, o tempo no qual não tem mais hidrogênio reagindo, a gente percebe que no caso com defeito ele demora um pouco mais, 452 picos segundos, e o sem defeito, 396. Então, o que a gente percebe aqui? Duas coisas, com defeito, você tem uma incorporação maior de hidrogênio e leva um pouco mais de tempo para saturar a interação com o hidrogênio, ou seja, a interação, as ligações que vão ser feitas ali com o hidrogênio. Então, a gente considera que 10% é defeito, mesmo considerando uma baixa quantidade de defeitos, 10%, se eu não me engano eles conseguiam fazer até 25%, 30%, de fato, isso vai alterar essa dinâmica de incorporação e a quantidade. Então, através desses dados a gente teve algumas conclusões, que de fato, se a gente tiver cristais diferentes no MOS2, isso vai então ter um efeito em como que vai captar esse hidrogênio. então, geometrias diferentes e defeitos é beneficial. E diferentes geometrias deixam o sistema mais ativo, mais tempo, ou seja, a gente percebe que leva um pouco mais de tempo para os com defeitos, para os que têm as diferentes geometrias com defeitos, leva um pouco mais de tempo para saturar então a quantidade de hidrogênio que ele pode então interagir. e os defeitos então eles aumentam os sítios ativos que podem interagir com o hidrogênio. Então, através desses dados aqui, a gente conseguiu então ajudar os experimentais a ter uma ideia do porquê que o fato de você ter diferentes geometrias e defeitos alterava então a atividade catalítica do MOS2. Bom, agora eu vou apresentar um outro trabalho um pouco diferente. Aqui, então, é um trabalho totalmente teórico então não tem nenhum dado experimental para a gente tentar confrontar. Então, nesse caso aqui esse trabalho é relacionado com a construção de redes de nanotubos de carbono como está representado aqui utilizando zeólitas como template. Ou seja, existem alguns trabalhos experimentais em que eles usam, por exemplo, o método CVD para tentar inserir átomos de carbono dentro de zeólitas. Essas zeólitas são estruturas porosas, alumínios silicatos, estruturas porosas com poros de diâmetros que variam às vezes de 3 angstroms até mais de 10 angstroms. Elas são muito utilizadas para catálise atualmente, mas existem alguns trabalhos que eles estão tentando produzir algumas estruturas de carbono dentro de zeólitas utilizando o método CVD. Então você faz esses átomos de carbono passar por esses canais da zeólita, esses átomos de carbono vão se recombinar para formar alguma determinada estrutura geométrica e depois eles dissolvem essas zeólitas para você ter então ali como se fosse uma espuma de carbono. Então a gente teve uma ideia de tentar dar uma contribuição nesse quesito e a gente utilizou a zeólita do tipo beta. Essa zeólita do tipo beta ela tem canais interconectados e tem o mesmo diâmetro porque existem algumas zeólitas que os canais não são interconectados ou não tem o mesmo diâmetro o que torna um pouco mais difícil então a gente queria fazer um teste com um caso mais simétrico. Então aqui está um exemplo de como que é essa zeólita beta que também é chamada como B e A então ela tem esses canais interconectados com o mesmo espaço entre eles e tem um diâmetro de ao redor de 5.6 angstroms. Então aqui a gente tem o formato desses canais a gente vê que eles são quase circulares então isso poderia permitir que formasse um nanotubo de carbono aqui dentro. então se a gente conseguisse preencher essa zeólita de nanotubos de carbono a gente poderia ter uma estrutura parecida com essa figura C onde a gente teria vários nanotubos de carbono ligados por alguma determinada junção ali. Tudo bem? Então a nossa ideia era testar quais nanotubos que poderiam ser formados dentro dessa zeólita mantendo a menor energia possível e qual seria então essa rede de nanotubo formada através dessas zeólitas. Então a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte primeiramente como isso ia envolver uma quantidade alta de átomos então não seria possível utilizar métodos de estrutura eletrônica então a gente teria que utilizar métodos de mecânica molecular e dinâmica molecular para fazer essas estimativas. Então a primeira coisa que a gente fez foi através desses canais da zeólita nós pegamos nanotubos de diferentes diâmetros e inserimos dentro dessa zeólita fizemos uma minimização de energia e tentamos observar qual tamanho de nanotubo que a gente poderia colocar dentro desse canal da zeólita que mantivesse a energia do seu sistema mais baixo possível e isso é representado aqui nessa figura B nesse caso aqui a gente usou a mecânica molecular qual que é a diferença da mecânica molecular e da dinâmica molecular no caso da dinâmica molecular você quer ver a evolução do seu sistema com o tempo dinamicamente então você permite que as suas moléculas os seus átomos se movimentem e evoluam com o tempo tá com uma determinada temperatura e tudo mais no caso da mecânica molecular ela é um método somente de otimização de energia então ela vai pegar o seu sistema e vai tentar levá-lo para o mínimo de energia dele então vai reorganizar posições dos átomos de forma que minimiza a energia então isso é diferente da dinâmica molecular porque a dinâmica molecular não necessariamente você pode estar no mínimo de energia mas você quer ver qual que é a dinâmica dos átomos em uma determinada condição inicial de pressão temperatura e etc então nesse gráfico aqui a gente usou vários tipos de nanotubos de tamanhos diferentes esses valores aqui são relacionados à quiralidade do nanotubo ou seja como que ele é enrolado como que ele é cortado de uma folha de grafene como ele é enrolado mas assim isso não vem ao caso então aqui a gente tem a energia total do meu sistema menos a energia da zeólita dividido pela quantidade de carbonos que eu estou utilizando no meu nanotubo em função do diâmetro dele então a gente acabou encontrando vários nanotubos aqui como vocês podem ver entre 4 e 5 angstroms que deixam a minha estrutura que deixam a minha estrutura com a menor energia possível então a gente tem uma gama aqui de nanotubos que poderiam ser formados ali dentro como a gente teria várias possibilidades a gente pensou em testar só o nanotubo que tivesse a menor energia possível que foi o nanotubo 6.0 que ele tem um diâmetro de aproximadamente 4.7 angstroms então esse nanotubo pode então estar ali dentro dessa zeólita energeticamente favorável e a segunda parte do problema seria então como que seria a junção entre esses dois nanotubos dentro dessa zeólita porque como os canais delas são interconectados então você precisa fazer uma junção entre esses nanotubos para que depois quando você tira essa zeólita os nanotubos não fiquem soltos então uma forma que a gente utilizou para fazer isso foi deletar alguns átomos aqui do nanotubo e deixar alguns átomos de hidrogênio soltos ao redor e através disso a gente usou a dinâmica molecular reativa para ver o que aconteceria com esses átomos como que eles iriam se comportar próximo desses nanotubos e qual seria a conformação que eles adotariam para montar essa junção então a gente fez vários passos esquentando do meu sistema resfriando e etc e o resultado final foi essa conformação aqui no caso a junção ela é feita por pentágonos que estão aqui em amarelo e por heptágonos que são esses em vermelho e depois a gente vendo na literatura a gente acabou encontrando que realmente esse tipo de junção em nanotubos deixa o seu sistema com uma menor energia em comparação com outro tipo de junção então isso indica que o nosso método ele está reproduzindo satisfatoriamente o que é esperado bom então através desse nanotubo 6.0 a próxima etapa seria construir essas redes de carbono então a gente testou dois casos um caso em que a gente chamou de auto preenchimento ou seja nós pegamos todos os poros da minha zeólita preenchemos com nanotubos fizemos as junções que resultou nessa estrutura aqui que eu estou apontando aqui então a gente pode ver que ela é uma estrutura que não tem que aparentemente não é pouco densa e aqui tem uma figura de diversas orientações dessa rede formada então a gente pode ver que ela é bem simétrica e que nesse caso o nanotubo devido as junções ele não fica completamente retinho ele dá uma torcida para se acomodar e a gente tentou também fazer o menor preenchimento possível que deixasse então a minha estrutura estável no sentido de que quando eu retiro ela da minha zeólita ela não se deforme ela se mantenha estável então a gente encontrou isso com aproximadamente 40% de preenchimento então aqui nessa figura de baixo tem um exemplo de como ficaria essa estrutura depois que a gente tira a zeólita com esse preenchimento de 40% então a gente percebe aqui que ela tem mais vãos digamos assim do que o caso 100% é claro que o 100% a gente não espera que isso aconteça experimentalmente mas a gente queria saber o que aconteceria no limite de preenchimento e nesse caso também nós não estamos considerando defeitos porque obviamente experimentalmente é bem provável que esses nanotubos não sejam perfeitos eles podem ter alguns defeitos ali ou até a junção em algum ponto acaba fazendo uma junção um pouco diferente mas como a gente sabe no caso da teoria a gente tenta estudar alguns casos ideais e depois a gente pode extrapolar um pouco para alguns casos com defeitos então a gente gerou essas duas estruturas aqui essas duas redes e resolvemos estudar as propriedades mecânicas dela porque uma vez que consegue-se produzir experimentalmente essas estruturas a gente precisa ter uma estrutura que tem um bom comportamento estrutural também uma estrutura mais rígida mais elástica e etc e para fazer isso a gente pode analisar as curvas de estresse extrem ou seja a gente faz alguns testes comprimindo a estrutura puxando a estrutura e através disso a gente retira as propriedades elásticas e mecânicas dessas estruturas para a gente saber se ela é boa ou não nesse caso dos testes compressivos de tensão que foram feitos tanto comprimir como tensionei a minha estrutura elas foram feitas também com o REACS porque é importante fazer com o REACS porque quando você está comprimindo ou puxando você vai alterar algumas ligações químicas ali você vai quebrar ligações químicas você vai forçar alguma ligação química a ser feita e etc então esse tipo de cálculo é interessante a gente usar um método reativo que permite a quebra de ligações que aí a gente pode ver quando esse material se rompe e tudo mais no caso da dinâmica molecular clássica ela não permite que nós possamos ver isso porque ela inicialmente você já diz para o seu programa onde que está a ligação química de um átomo A com um ato B e etc se essa ligação é mais forte ou não então considera como se fosse molas essa ligação então no caso da dinâmica molecular clássica você já tem que dizer previamente todos esses dados como que é a sua estrutura quais são os tipos de ligação e você vê a evolução do seu sistema dessa forma mas aí você não vai ser capaz de observar reações como acontece aqui na dinâmica molecular reativa então a gente eu fiz com a dinâmica nuclear reativa com o ensemble NPT ou seja com a pressão constante a temperatura constante então temperatura ambiente 300 Kelvin pressão de zero e eu fiz uma taxa de deformação ou seja o quanto que eu ia deformar para montar minha curva estresse extrem então eu fiz essa taxa de deformação de 10 a menos 6 angstrom por efeito segundo na tensão e na compressão a mesma taxa mais negativa porque aí eu estou comprimindo no caso da estrutura de alta densidade ou seja 100% preenchido eu tenho aqui nesse gráfico A e B a minha curva estresse extrem para a compressão e a curva estresse extrem para a tensão então como a gente pode ver aqui na compressão até 40% tá mais ou menos de extrem ou seja de deformação a gente percebe que não há tanta variação assim no estresse mas a partir desse 40% a minha estrutura então começa a sofrer mais deformações aumentando o estresse até que ela cede se rompe tá e no caso da tensão a gente percebe um comportamento diferente tá no caso da compressão você vai tendo uma densificação da estrutura então por isso que você acaba tendo não uma subida abrupta dessas curvas mas no caso da tensão você vai estirar as ligações químicas tá então você vai quebrar mais facilmente essas ligações então aqui nessa curva tá eu esqueci de falar é que eu fiz nas três direções tá da minha estrutura eu usei um eixo cartesiano e fiz o meu teste nas direções x, y e z tá então a verde curva verde é a direção x a vermelha é o y e o z é esse azul aqui tá então como a gente pode ver aqui ó no caso da tensão então a gente tem uma subida rápida do estresse enquanto você vai deformando então basicamente quando essa estrutura atinge um pouco mais de 15% mais ou menos de deformação essa estrutura ela quebra então ela acaba tendo um comportamento quase brittle tá então ela suporta até um determinado ponto depois ela quebra tá e se a gente olhar nessa estrutura de baixa densidade que seria o 40% né de preenchimento no caso da compressão então a gente percebe que ela suporta uma deformação muito alta com o estresse baixo então isso indica que essa estrutura ela é bem elástica tá então você tem uma estrutura que pode ser utilizado para aplicações de amortecimento por exemplo empaque tá então na compressão você vê que você consegue deformar muito sem utilizar muito estresse tá só que quando a gente vai para a tensão tá a gente consegue observar que nessas direções Y e Z o comportamento é muito similar tá então a gente vê que na tensão o meu estresse sobe significantemente e depois um pouco mais ali de 16% a minha estrutura se rompe então ela também tem um comportamento brittle essa estrutura aqui só que no caso do X tá a gente observou um comportamento um pouco diferente que a gente consegue ter deformar minha estrutura mais de 100% até o completo rompimento dela que acontece aqui mais ou menos 130% o que que acontece ó se a gente olhar aqui nessa estrutura aqui ó eu tenho aqui esse eixo cartesiano tá então aqui eu tenho essa direção X a direção Y e a direção Z tá então no caso aqui a direção X a gente percebe que ela sempre é uma direção de tensão ou compressão que ela é perpendicular aos meus nanotubos tá por isso que ela tem um comportamento distinto aqui nessa segura tá que é a curva verde então se você pegar a região a direção que você vai puxar ou comprimir que é perpendicular ao seu a distribuição dos seus nanotubos você vai ter no caso da de maior densidade você vai ter ela vai suportar mais estresse antes dela se romper e no caso da de menor densidade ela vai suportar muito mais extrem antes de se romper tá então basicamente quando você tá puxando essa estrutura na direção Z os seus nanotubos eles vão começando a entortar então eles entortam entortam até que chega um ponto que essa junção não aguenta mais e ela se rompe então por isso que ele aguenta um valor alto né de extrem antes de deformar nessa tabela aqui então tem alguns dados só que a gente pode retirar dessas curvas tá então aqui nós temos ultimate strain que seria qual que é o estresse no qual a estrutura cede se romp nós temos ultimate strain que seria qual que é o strain relacionado ao estresse em que ela se romp e o módulo de Young que tá relacionado com com o stiffness do material tá o quão elástico ele é aqui embaixo dessa tabela eu coloquei os valores conhecidos para o nanotubo e o grafeno tá também realizados com dinâmica molecular tá no geral se a gente comparar aqui ó esses três de alta densidade alto preenchimento nas direções XYZ e de baixa densidade o ultimate strain deles são mais baixos do que o nanotubo e o grafeno ou seja eles suportam menos estresse do que o nanotubo e o grafeno antes de se romper isso é esperado porque essas estruturas aqui elas vão se formar como se fosse uma espuma tá uma forna então é esperado que ela seja que ela suporte menos estresse e no caso do ultimate strain a gente vê que ela se rompe com uma deformação ao redor de 15 a 16% tá de deformação exceto para o caso de baixo preenchimento na direção X que ela aguenta mais de 100% de deformação ou seja ela basicamente dobra né mais que dobra o seu tamanho tá e isso é muito interessante para algumas aplicações relacionado a amortecimento tá e no caso do módulo de Young então a gente vê que no caso de alta densidade ela é mais rígida como se esperado não tanto quanto o nanotubo e o grafeno né porque ela é uma espuma e no caso de baixa densidade ela tem uma rigidez um pouco menor ou seja ela é mais facilmente deformável então provavelmente né se a gente usar essas estruturas para absorver energia de impacto elas não vão ser ruins porque geralmente quando elas são menos rígidas elas conseguem absorver mais energia né em impactos e etc dentro desse estudo com as eólitas algo que surgiu depois né ao longo do ano passado seria usar essas estruturas que nós criamos para impressão 3D então uma das formas né que alguns engenheiros estão fazendo para criar novas estruturas são utilizar por exemplo estruturas baseadas na escala nanométrica ou seja estruturas baseadas em estruturas atômicas tá estão imprimindo isso na macroescala e depois testando as propriedades mecânicas então aqui está um exemplo dessas estruturas tá que nós criamos no caso aqui é de baixo preenchimento tá essa estrutura 1 aqui é um de alto preenchimento estrutura 2 e a estrutura 3 seria a zeólica que seria de onde nós tiramos dessas estruturas então aqui a gente consegue imitar digamos assim a natureza e fazer essa impressão 3D né por exemplo com polímeros e testar tá eu não vou entrar muito em detalhes mas se alguém tiver interesse aqui embaixo eu coloquei a referência para esse trabalho que foi publicado também recentemente que foca um pouco mais na questão experimental né então eles vão pegar essas estruturas impressas e vão fazer né as compressões tensões e etc ok bom seria mais ou menos isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje agradeço mais uma vez minha atenção e estou à disposição se tiver alguma pergunta obrigado Eliezer legal essa apresentação pessoal perguntas perguntas pessoal dúvidas também qualquer coisa pode mandar e-mail eu fico à disposição se quiser conversar alguma coisa discutir tiver alguma ideia a gente pode falar um pouquinho né sobre sobre isso isso Eliezer eu tenho uma 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 dúvida essa a modelagem que você faz utiliza qual programa tem algum programa específico no caso da dinâmica molecular a gente usa o programa LAMPS ele é chamado de LAMPS assim nós preferimos usar programas que são abertos para o uso né então aqueles que a gente não precisa comprar licença então no caso da dinâmica molecular a gente usa o LAMPS tá então esse LAMPS ele é um programa que faz dinâmica molecular tanto clássica como reativa tá ele tem assim um uma otimização muito boa então a gente utiliza né esse programa e no caso da visualização dos resultados a gente utiliza o VMD então um programa VMD a gente consegue fazer as visualizações fazer as figuras montar filmes né o VMD também é aberto né isso ele é aberto você pode entrar no site se cadastrar e baixar que é tranquilo né assim acho que no caso de cálculos de estrutura eletrônica o VMD também ele consegue né fazer alguma visualização mas na estrutura eletrônica então a gente usa por exemplo no caso de sólidos né tem o quanto expresso que é um programa muito bom aberto em moléculas a gente pode usar o games ou o orca tá no caso de semi-empíricos tem o mopac também todos eles são abertos você pode entrar no site deles baixar pode testar etc né e no caso da estrutura eletrônica tem vários visualizadores né como Avogadro tem o Vesta Gabedito então assim tem muito mais programas que podem ser utilizados né pra visualizar eu tenho uma dúvida ou põe para o Tarego bom você analisou teria como analisar também o efeito da temperatura na estabilidade dessas estruturas sim sim no caso dessas estruturas nós fizemos testes até mais ou menos mil Kelvin então e ela se mostrou assim estruturalmente estável até essa temperatura né assim não deformou não quebrou né ela parece assim bem estável né mas no caso assim das propriedades mecânicas a gente retirou ela simulando a temperatura ambiente né Obrigado Nada Eliezer uma outra dúvida e no final você nos gráficos que apresentou tinha uma estrutura do grafeno o grafeno também você estudou? Estrutura do grafeno? É sim tubos de carbono feito com com a estrutura do grafeno né Isso isso assim no caso o grafeno eu não realizei nenhum estudo ainda com o grafeno né somente com nanotubos né e ultimamente eu ando fazendo alguma coisa né com esses TMDs né esses metais de transição de calcogenetos né que é algo que está todo mundo aí interessado né então assim o grafeno parece que ele está começando a a dar uma esfriada né digamos assim né Entendi Alguém mais tem perguntas? Alguém mais? Então beleza pessoal Eliezer muito obrigado pela sua apresentação esperava que no futuro a gente convide mais uma outra vez para que você apresente as suas próximas novidades Sim com certeza Então muito obrigado pelas disponibilidades de tempo para apresentar os trabalhos que você está fazendo Eu que agradeço o convite Tá bom Obrigado Eliezer Muito obrigado gente